Olá pessoal, hoje nós vamos preparar um excelente suco de cenoura com maracujá É super refrescante e ótimo para a nossa saúde Mas desde já eu gostaria de convidar você que ainda não se inscreveu no canal Para se inscrever e acompanhar aí todas as receitinhas e dicas Garanto a vocês que esse suco é excelente para a saúde Ele é contra o estresse, insônia, é calmante, ajuda na nossa visão É ótimo para a nossa pele, nossos cabelos E é ótimo também para a nossa pressão arterial e tem muitos benefícios A cenoura, ela ajuda a limpar o nosso fígado, além de fortalecer as funções hepáticas Ela tem vitamina C, A, que são encontradas na cenoura São potentes antioxidantes que protegem as células dos danos provocados pelos radicais livres Diminuindo o risco de doenças cardiovasculares O maracujá tem vitamina C, que é muito bom para a imunidade É bom para a nossa saúde e para a nossa energia também E é uma fonte importante de vitamina A Então eu garanto para vocês que esse suco é excelente para a nossa saúde Juntando a cenoura com o maracujá, tem muitos benefícios É rico em minerais como magnésio, potássio, fósforo Além de conter vitamina A, C e complexo B É indicado para o consumo de diabéticos, pois apresenta o poder de baixar as taxas de açúcar no sangue Então, esse suco é excelente Eu peguei uma cenoura pequena, lavei e cortei em alguns pedaços Peguei um maracujá e cortei ele ao meio Retirei toda a polpa do maracujá, coloquei no liquidificador E coloquei os pedacinhos de cenoura também que eu cortei no liquidificador Junto com o maracujá Feito isso, pessoal, eu coloquei 250 ml de água E agora, pessoal, eu vou bater no liquidificador por alguns minutinhos Olha que suco excelente para a nossa saúde Eu aqui, pessoal, eu vou peneirar esse suco Mas caso vocês não queiram peneirar Vocês podem tomar da maneira que vocês terminarem de bater no liquidificador Mas esse eu vou peneirar Peguei uma jarra para suco E peguei uma peneira Depois que eu bati por alguns minutinhos Agora estou passando na peneira E depois, pessoal, eu vou colocar no copo com uma pedrinha de gelo E vou saborear esse suco Eu recomendo para vocês uma dica Que vocês possam fazer esse suco E consumir aí no lar de vocês Porque a saúde de vocês vai agradecer Vai ficar assim Numa energia Numa pele bonita Pressão controlada Sem estresse nenhum Ótimo calmante para vocês tirarem aquele soninho maravilhoso Então, pessoal, tudo que faz bem a nossa saúde Vale a pena consumir E olha a maravilha que ficou esse suco Então, essa é a receitinha de hoje Espero que vocês tenham gostado Querendo deixar seu like, comentário Pode deixar que eu vou responder a todos vocês Então, eu aguardo todos vocês na próxima receita Tchau, tchau Tchau, tchau Abertura